Laboratório Santa Clara, há 40 anos, cada vez mais perto de você. Descubra a unidade mais próxima. Histórias interessantes acontecem por todo o Brasil. E hoje a TV Acontece vai registrar um pouquinho de uma história muito legal que começou lá na Bahia. Eu estou aqui com Jaertes e Vinícius, eles que iniciaram uma aventura muito interessante percorrendo alguns quilômetros, saindo da Bahia com destino à Goiânia. Vou falar aqui com o Jaertes, ele que conheceu o seu irmão e estão aventurando por aí. Vocês já percorreram quantos quilômetros saindo lá da Bahia? Rapaz, a gente já percorrimos no máximo uns mil quilômetros, entendeu? Bota assim, 1.200 quilômetros por onde a gente viemos, entendeu? Mas tinha um caminho mais perto, entendeu? Mas a gente preferiu vir por esse porque esse era melhor. Mas a estrada, cara, é muito perigosa, entendeu? Muitos percursos aí, entendeu? Você falando sobre a estrada perigosa, desde o momento que vocês saíram lá da Bahia, o que vocês enfrentaram aí nessa estrada? Como é que é a questão de andar sobre duas rodas, né? Bicicleta. Quando acontece um imprevisto, como furar um pneu, alguma coisa. Como é que é isso aí? Cara, assim, primeiramente começando pela dificuldade da bicicleta, né? Porque as bicicletas são uma bicicleta muito simples, entendeu? E, assim, dificuldade a gente passa muito. Pneu, furo em estrada, entendeu? Às vezes no meio do nada, no deserto, aí a gente tem que consertar. Às vezes a gente fica sem remendo, pneu desgasta, frio, entendeu? E às vezes a gente passa muita dificuldade, assim, às vezes de fome na estrada, água, porque tem muitos cantos aí que a gente tem que andar muito para chegar na cidade. É muita dificuldade. E como é que começou essa história? Como é que você conheceu o Vinícius, que é seu irmão? Como é que houve essa comunicação? E por que vocês resolveram fazer essa aventura? Porque, assim, eu conheci ele através do celular, falando com ele, entendeu? Aí eu consegui ter mais intimidade com ele, com o meu irmão. E aí a gente marcou de se encontrar em Salvador. E em Salvador nós cheguemos lá, eu já estava com um mês e uma semana lá, e eu consegui encontrar ele na rodoviária, dormindo por lá. E eu dei um apoio a ele, levei até a casa do senhorzinho que eu estava. E aí a gente acabou marcando de sair de Salvador de bicicleta para ir para Goiânia. E através, assim, também, por causa que o dinheiro não deu. Meu irmão vendeu o notebook dele e o dinheiro não deu para pagar as duas passagens. E nós acabamos comprando as bicicletas para ir. Nós saímos de lá com a bicicleta simples, normal mesmo, sem fazer nenhuma revisão. Estava com folgas e a gente saímos sem celular e saímos só com 50 reais no bolso. Agora eu vou falar com o Vinícius aqui. O Vinícius que encontrou o irmão e resolveu fazer essa aventura aí com o Jaerdos. Vinícius, para você está valendo a pena essa aventura? Como ele disse que você até chegou a vender o notebook para fazer essa aventura. Está valendo a pena tudo isso? É, boa tarde para todos aí, pessoal. Então, está valendo muito a pena porque essa viagem está me trazendo muita segurança, assim. Inclusive, estou fazendo novas amizades, né? Eu estou enxergando a natureza de mais perto, entendeu? Estou conhecendo lugares novos, pessoas novas. E isso, para mim, para ele, é muito gratificante. Nós temos apoio dos ciclistas, conhecendo ciclistas viajantes também, ciclistas de trilhas, né? E essa viagem vai ser marcada pelo resto da minha vida, na vida de todos nós. E nós só temos que agradecer a todos os pessoal da Bahia que nos deram apoio nessa viagem. Nós correndo muito perigo na estrada, dia e noite, pegando sol e chuva. A gente, galera, não é fácil pegar o trecho aí da forma que a gente está pegando. As bicicletas deram muito problema, pneu furando, no meio da escuridão. Quase sofri um acidente na BR-116, entendeu? É, gente, se for fazer uma viagem dessa, planeja, estuda a rota, estuda os perigos, as dificuldades, porque não é fácil, gente, né? Passou muita fome. Mas, para mim, está fazendo a melhor viagem da minha vida, entendeu? Vocês têm noção, mais ou menos, de quantos quilômetros ainda restam, ainda faltam para vocês percorrerem? E por que vocês escolheram Goiânia? Bom, porque eu tenho uma esposa lá, chamada Joyce de Souza Freitas. Eu estou indo para a casa dela e daqui para Goiânia ainda faltam 692 km, 132 horas de viagem, né? Mas, aos poucos, a gente chega lá no tempo de Deus, entendeu? E, meu, nosso objetivo maior em Goiânia é a gente chegar lá, arrumar um trabalho, que, em brevemente, nós vamos para o Rio de Janeiro, fazer nossa vida lá, em Angra dos Reis, né? E só temos que agradecer a Deus, entendeu? Durante esses quilômetros que vocês já percorreram, muitas pessoas se solidarizaram, muitas pessoas ajudaram. Teve alguém específico, assim, algumas pessoas que fizeram algo por vocês? Sim, eu queria dar um agradecimento aí ao Júnior Bikes, a galera de Piripá, que deram uma assistência para a gente. Pode ver as luvinhas, suporte para celular, lanterna. E agradecer também ao Ozeas e também pelo apoio que ele deu, os conselhos, que acabaram nos motivando ainda mais nessa caminhada, nessa jornada extremamente longa e perigosa. E também o Fábio KS, que é um grande colega nosso aí também, ciclista, que nos apoiaram, que nos deram muito conselho, nos motivaram ainda mais. E toda a galera de Cordeiro, Wesley, entendeu? Que apoiou a gente no almoço, na janta, entendeu? Só temos que agradecer a todos a eles, um forte abraço aí, toda a galera aí de Piripá, Cordeiros, entendeu? São João do Paraíso, Zé Bonitinho, um forte abraço, que nós passamos no São João com a família dele, entendeu? E nos encontramos com nós na Serra, de Cordeiros, e ele apoia a gente na casa dele. E foi o melhor São João da minha vida, entendeu? Um abraço, Zé Bonitinho. O Vinícius falou que essa viagem, também essa aventura, vamos dizer que é uma viagem por amor, né? Que está doido para encontrar a esposa, mas no futuro, o que você pretende fazer depois dessa aventura, depois dessa viagem? Quais os seus planos, Jairz? Assim, o nosso plano é a gente ir para o Rio de Janeiro, entendeu? Com o nosso pai. E a gente vai formar a nossa vida lá. Eu vou montar meu lava-jato, entendeu? Vou ter meu trabalhozinho lá. Ele já vai ter o trabalho dele, entendeu? Lá na casa mesmo. E a gente vai fazer nossa vida lá, entendeu? A gente só tem que agradecer a Deus, primeiramente, por todos, né? O Vinícius agradeceu a todo mundo. E eu agradeço a todo mundo também, do mesmo jeito que ele, de coração. E, cara, isso está marcando a nossa vida, entendeu? Mas o nosso futuro mesmo é nós ir para o Rio de Janeiro, trabalhar lá. Vocês passaram por muitos lugares, várias cidades. Chegando a Brasília de Minas, o que vocês puderam sentir dessa cidade? Onde hoje vocês estão? Cara, primeiramente eu vou falar assim, porque é que nem várias cidades. Que a gente chega, é uma alegria, entendeu, para a gente. É uma emoção. A gente chega gritando na cidade. Porque aqui e dali é uma conquista da gente, entendeu? E do mesmo jeito que a gente chega em outras cidades desse jeito, a gente chega aqui. E a gente conseguiu ter um apoio, entendeu? Um apoio de algumas pessoas. A gente só tem que agradecer a eles também, entendeu? E a partir deste momento, Brasília de Minas, a rota continua? Vocês calculam mais ou menos quantos dias ainda na estrada para chegar até o destino que vocês escolheram? O que é Goiânia? O máximo calculado dá para outra semana, no outro domingo, a gente chegar lá. Mas a gente vai ver se a gente consegue tirar antes. Dependendo da estrada, da BR, porque tem muita parte em BR aí que é muito alta. E muito peso, entendeu? E não dá para andar muito. Porque às vezes a gente puxa 60 quilômetros e puxa em 3 horas. Mas tem vezes que a gente não puxa. Eu estou vendo aqui, o que vocês levam aqui durante essa aventura, durante a viagem? O que tem na bagagem aqui? Fala aí, Vinícius. Então, na bagagem eu estou levando aqui minhas roupas. Eu estou levando aqui alguns suplementos, câmera de ar, bomba de xepineu, alguns acessórios aqui da bicicleta, sandália, roupas pessoais, produtos para poder nos higienizar, né? Álcool em gel também. E sempre usando a máscara, né? Para prevenção do Covid, né? E tem umas coisas aqui simples, pneu. Esse pneu aqui é usado, caso furar algum pneu, né? E a bandeira do nosso Brasil, né? O que representa essa bandeira aí para você? Essa bandeira, ela representa muito amor, né? Muita alegria, orgulho de ser brasileiro, né? E uma conquista muito grande. Eu tenho muito orgulho de carregar essa bandeira por cada estrada, por cada caminho, por cada cidade que a gente passa. Falando assim, ó, eu cheguei e cada cidade que nós chega é uma vitória muito grande em nossas vidas. O Vinícius falou de vitórias. Você se sente um vitorioso com essa aventura, com esses planos? Vocês, em particular você, se sente um vitorioso? Eu me sinto um vitorioso. Muito vitorioso. Porque, apesar que no primeiro dia que ele perguntou se eu pensei a mesma coisa que ele, que o dia ele não deu para passagem, eu disse para ele que eu estava pensando, se fosse a mesma coisa a gente ia fazer. Tipo, eu perguntei se era da bicicleta, ele falou que era. A primeira coisa, ele disse, bora G, aí eu peguei e disse assim para ele, bora. Eu já fui logo com o pé na frente, não fui com arrego. Eu me sinto muito vitorioso de estar chegando aqui e seguir em diante, né? Ainda hoje vamos pegar a estrada, vamos descer mais para frente. E agradecer a Deus e colocar ele na frente, para abençoar a nossa caminhada. E aqui vai uma malazinha, né? Cheia de roupa. Tem outra mala aqui que tem um... A gente carrega umas laranjazinhas para comer na estrada, tem umas coisas. Aqui é umas grelhazinhas que às vezes a gente consegue fazer um almoço na estrada, que a gente consegue um alimentar... Como é que... um fardo de arroz, um fardinho de feijão, entendeu? A gente consegue se alimentar na estrada. É isso aí, com esse espírito de vitória, nós registramos aqui essa aventura desses dois irmãos que têm destino à Goiânia. Desejamos boa sorte e boa viagem para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.